Música Seu nome mesmo? Qualquer? Car... Car... Não ri não, gente. Qualquer seu nome mesmo? Puta aí, puta lá, tem que ir lá. Vai lá, vai lá, deixa... Alguém tem de chinês aqui, por favor? Nossa, tem dois ainda. Legal, ainda bem. Não deixa rir não, gente, vai lá, puta aí, puta aí. Levanta um pouquinho aqui, peraí. Quem que tem de chinês aqui? Aqui. Opa, vai lá, vai lá. Vamos lá. Vai limpe do ali, ó. Ai, guardião. Não deixa multar não, multa aí. Não, não, mas... Vem cá, guardião. O que que é? É um desrespeito isso. Olha aí, ó, do outro lado ali, ó. Vem cá, vem cá. Me ajuda aqui. Não, deixa o pessoal ruim não, Tom. Aqui, ó. É multa, vai ficar bravo, o pessoal do outro lado lá, vai. Ai, boa, boa, valeu. De nada, leu. Não, mas... O que que é? Peraí, deixa eu ver. Vai, mete outra multa nele, ué. Aqui, ó, do outro lado. Vem cá. Mais multa. Obrigado, não, peraí, eu vou... Mais umas aqui, ó, do outro lado ali, ó. Vem lá, vai lá. Obrigado, Mônica. Vem cá, tá... Aí, ó. Não, 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 não. Ela pegou, ó, Mônica. Ela pegou sem eu dar uma... Vem, vem, guardião, obrigado. Senta aqui, você já entregou, muito, senta aqui. Obrigado, ela também, ó. Senta, pode sentar. Pode voltar, guardião. Ó, guardião, vem cá, vem, 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 vem. Ó, guardião, guardião, vem cá, ô, Mônica, vem. Vem cá. Não, olha, tá... Guarda, guarda, guarda essas músicas final, vocês vão precisar, vem cá. Pronto. Pede, o nosso chinês, pode sentar. Pode sentar, pode sentar. É, aqui no meio de vocês, aqui, peraí, vocês são os tradutores. Vem cá. É que ele não entende muito o que eu falo, precisa, pergunta pra ele, o que ele veio fazer aqui, pergunte para o chinês. Pergunte para o chinês. Não, 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 pode sentar por enquanto lá, peraí. O que que ele falou? Peraí, ô, guardião, volta aqui, ó, tem mais, guarda, guarda essas músicas que vai usar pro final. Vem cá, guardião, guardião, Mônica, vem, Mônica, Mônica, vem cá. Não, eu sei, então... Vem cá, chega, não, peraí, não precisa dar agora, senão não vai sobrar pro final, vem, vem, vem cá. Não, 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 pode, pode subir. Peraí, o que que foi? Ficar aqui. Você prefere? Vou ficar aqui, preciso. Caraca, a gente não tá conseguindo falar com o chinês aqui, vai aí. Caraca, velho. Ô, Mônica, pede pro namorado, pro marido dela pedir. Chama ela aqui, ó. Chama ela, fala pra ela. Meu bem. Tá demais. Vem cá. Meu bem, vem, vem. Fala que precisa sobrar multa pro final. Tem que sobrar um pouquinho pro final. Ô, Mônica, vem cá. Vem cá, vai. Vem aqui, Mônica. Ela incorporou mesmo. Eu vou tá aqui, Mônica, o André fica lá. Vem cá, eu vou ficar aqui, ó. Não vou ficar perto de você. Parabéns, os guardiões aqui, ó. Parabéns, vocês, viu? Obrigado. O chinês repetiu o que ele falou. É, pede pra ele... Que que é que ele falou? Ele veio demonstrar um golpe aqui, muito famoso, lá na China. Golpe famoso, tá. Legal. Legal. Fala se... Fala se ele treinou muito pra esse golpe, pergunta. O que ele falou? Ele disse que treinou muito pra esse golpe, que ele veio pra ele demonstrar. Veio demonstrar, tá. Fala, há quanto tempo ele tá no Brasil? Tá pouco tempo aqui no Brasil. Pouco tempo, tá. Se ele... O que que ele mais gosta do Brasil? Acho que ele não gosta. Acho que ele não gosta. Acho que ele não gosta. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Ele falou que ele gosta de ir pra uma balada e sair com as mulheres. A gente quer pegar a pra hincer com as mulheres. Vai ferrar, pergunte se ele é casado. Pergunte se ele é casado. Aham. Ele disse que é casado. Vamos pedir pra ele demonstrar o golpe. Ele tem que demonstrar o golpe, é perigoso, a gente tem que se afastar. Então pede pra ele demonstrar no André. Isso é golpe, né, meu irmão? Ele falou que é ok? Ele disse que é ok. Então vamos lá, então fala pra ele, pode ir então. Vem mais pra cá, isso, para as suas seguranças. Isso. Fala que tá bom, tá bom, tá bom, fala que tá bom. Fala de palmas do nosso... E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma.